Tudo online e aberto o microfone. Boa tarde a todos. Então, nossa décima tal sessão plenária de 2024, dia 9 de junho de 2024. Pediu ao nosso secretário Fabio Leal para fazer a chamada nominal para a identificação do quadro. Boa tarde a todos e a todas. Arquiteto Fabio Leal PDT presente. Vereador Claudio Miro Rodrigues, MDB. Presente. Vereadora Daiane Gonçalves Danete, PDT. Presente. Vereador Fabiano Pires, MDB. Presente. Vereador Giovanni Bombeiro, do PL. Presente. Vereadora Juliana Carvalho, do PSDB. Vereador Juliano Soares, do PT. Presente. Vereador Lodear Carlos Randunga, MDB. Presente. Vereador Paulo Ricardo Banan, do PDT. Presente. Um ano. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Estão noveno para o regimental quando são 14 horas e 21 minutos. Estamos por aberto a nossa décima tal sessão plenária de 2024. Peço a Melissa que passa a leitura do versículo. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Salmo 112, versículo 6. Leitura das correspondências emitidas e recebidas, ofício da Procuradoria, nº 028, de 2024. A recentíssima senhora Adriana Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores, o prefeito municipal, nos atribuições legais, envia para a apreciação do projeto de lei nº 57, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em casa a temporária de excepcionar três públicos, cinco assistentes sociais e quatro principais para prestar serviços de um dos atributos e um dos providências. Atenciosamente, Adriana Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores, o prefeito municipal. Leitura das indicações. Indicação nº 137, de 2024, governante vereador Filipe Pires. Eu indico que o Executivo Municipal providencia a reabertura de imediato do Cílio do Dourado do Sul. Nosso município está passando por grandes dificuldades em consequência da calamidade ocorrida em maio de 2024, bem como nossos municípios vêm enfrentando diversos desafios, desde eles a falta de suporte para o Cílio na busca de emprego. Sabemos que a atual estrutura do Cílio foi atingida e ainda não está em condições de funcionamento, portanto é necessário que se encontre uma solução de imediato. Sugitimos atendimentos sejam feitos na prefeitura ou não havendo salas disponíveis que sejam providenciada a locação de estrutura móvel, pois não podemos deixar os trabalhadores desamparados neste momento de crise e vibrações. Vereador, governante Fabiano Pires. Indicação nº 138, de 2024, do gabinete do vereador Fabiano Pires. O projeto de rua municipal cria um santuário de acolhimento e tratamento para os animais de rua de Andorado do Sul. Nosso município recentemente sofreu uma desigualdade devastadora que deixou marcas profundas em nossa comunidade. Entre muitos desafios que enfrentamos há uma situação que merece atenção imediata. O crescente número de animais abandonados nas ruas, incluindo não apenas cães e gatos, mas também animais de grande porte, como cavalos e vacas. As enchentes não só impactaram nossa infraestrutura e residências, mas também deixaram muitos animais desamparados. A crise atual expôs a necessidade urgente de cuidar desses seres que agora enfrentam adversidades sem abrigo ou cuidados adequados. Eles se encontram vulneráveis a fome, doenças e até mesmo acidentes nas vias públicas. propõem a criação de um santuário dedicado ao acolhimento desses animais. Esse espaço seria essencial para proporcionar um ambiente seguro onde poderiam ser abrigados, alimentados e tratados. Para os animais de grande porte, como cavalos e vacas, é fundamental o desgordo de áreas apropriadas para sua recuperação e bem-estar. Além disso, é imperativo que sejam realizadas campanhas de castração e verificação, a fim de controlar a população de animais nos ruas e cuidar da saúde pública. A construção desse santuário é um passo vital, não apenas para proteger os animais, mas também para promover o município mais organizado e com pacífico. Por esses motivos, convido todos a apoiar essa iniciativa, ajudando a transformar uma ideia em realidade e o que garantiu uma vida digna e segura para todos os animais no Dourado do Sul. Vereador proponente, Fabiano Pires. Não sei, eu não estava vendo as pessoas. Indicação 181. Uma só? Qual o número de aula? É... Não tem. Você não entra. Você entra lá? Não é a polícia. Não sei, eu não posso. Tem cópia? É a polícia. Não pode ser, não é. Tem que mandar um número mesmo. Não tem que ser, não é. Tem que ser, não é. Não é os avisar? Sempre... Quando é que tiver, quando fizer. Só do sistema. Não é. Fabiano, escuta para ele. A emenda de Sônia me sugeriu para que no término desses cinco anos de incentivo, a renovação já para os próximos cinco, sem intervalo, já foi ligativo, já terminou já. Solicitar a renovação do incentivo por mais cinco anos, mas conciliando a data do término dessa já para a outra. Secretaria recebeu a indicação do vereador Juliano. Então, leitura da indicação 189 de 2024, o gabinete do vereador Paulo Ricardo Abaixo de Santos. Poder Executivo Municipal solicita que seja realizada a pintura do meio e dos bairros de Alburado Sul que já tiveram abaixo das árvores. Essa indicação se faz necessária para dar um revitalizado no aspecto das nossas cidades, que tem como objetivo ressaltar a sinalização horizontal, importante elemento para o balizamento do tráfego de veículos. Contribui ainda para elevar o padrão estético das vias e logradouros, tendo em vista toda a devastação que nossas cidades sofreram nos últimos meses. vereador componente, Paulo Ricardo Abaixo de Santos e Paulo Godão. Então, coloco o pedido do vereador Juliano em discussão. A indicação se faz necessária para o objetivo de realizar o recolhimento das paradas de ônibus que façam a colocação de novas. Saliando que os vereadores se encontram expostos ao sol, frio e principalmente à chuva, enquanto esperam nas paradas de ônibus. Portanto, é importante que seja realizada essa solicitação, o quanto antes, passando pelo bem-estar e segurança dos nossos munícipes. É dever desse vereador estender o olhar a todos os recantos do município, assim como o governo e o governo dessa casa legislativa, o vereador componente Juliano Soares. Sr. Presidente, eu coloquei a pavimentação das ruas do bairro Progresso, a marca da secretaria disse que essa indicação já tinha sido feita pelo vereador Fábio. É, claro. Pelo Fabiano. Pelo Fabiano? É. Essa é a indicação que o Juliano colocou e eu fiz na semana passada. Como é que funciona isso? Só para nós, gente. Esse é o motivo pelo qual se pede para não entrar na hora e no dia, sem vista uma hora, para que possa ser avaliado pela secretaria. Não, mas está bem feito o registro, doutor Mano. Esse é o motivo pelo qual a gente pede para enviar quantas cidades que possam ser avaliadas. Eu fiz duas indicações, a menina me disse hoje que não dava para ser, que tinha sido repetida. Não, eu acho que é correto, é a regra, né? Para a gente seguir o mesmo. Nossa, se acertou. Ou é que hoje, um caso esqueciar que algum problema, está tranquilo. Não, se você quiser, também não dá dois dias, duas dias. Então, quando for avaliar a indicação do colega, que a gente bota em discussão e votação, é uma das possibilidades de vocês questionarem do que trata a indicação na hora da discussão. Porque, de repente, já aproveita essa discussão para argumentar a entrada dela. O importante é que façam, porque realmente está complicado a discussão. Não, está horrível. Dando seguimento ao projeto de lei do Legislativo, com entrada... Na continuidade, a ordem do dia, projeto de lei do Legislativo, com entrada, projeto de lei nº 057 de 2024, do gabinete do vereador Fabiano Pires. Institui na Rede Público Municipal de Saúde, programa de apoio psicológico e social para as vítimas da enchente Eldorado do Sul. O presente projeto de lei diz instituir no âmbito do município de Eldorado do Sul o programa de apoio psicológico e social para as vítimas da enchente, com o objetivo de minimizar os efeitos de estresse pós-traumático provocados por ataques que enfrentam danos físicos e materiais, vivenciar ameaças à vida ou testemunhar situações trágicas em decorrência da calamidade ocorrida no nosso município. Cabe ressaltar que essa catástrofe, além do cenário devastador, mais grave de nossa história, com perdas de quase 100% de nossa população, nos leva a uma certeza. O município não pode ficar apenas na subsistência imediata com alimentação, medicamentos, roupas e abrigo, na reconstrução estrutural dos bairros e na retomada de utilidades econômicas. É necessário também contribuir para a reconstrução do psicológico das pessoas envolvidas com seus sonhos e aspirações, com as memórias afetivas que foram arrastadas pelas águas. As tragédias, infelizmente, podem não apenas levar a bens materiais e o município deve acolher psicologicamente as pessoas que foram submetidas a situações de estresse, incluído pós-traumático. Nesta cena, sabemos que as consequências dos desastres colocam em risco a saúde mental dos indivíduos, famílias e comunidades. Ao apresentar este projeto de lei, estamos buscando ajudar as vítimas a superar a ângua gama de problemas psicológicos, psicosociais, que podem decorrer desses eventos, bem como proporcionar apoio psicológico para que possam reconstruir as suas vidas no pós-desastre. Por fim, faça necessária de ser apontado que este projeto de lei já é lei no Espírito Santo em faça aos desastres ocorridos em 2023 no sul daquele estado e também é projeto de tramitação nos municípios de Canoas e São Leopoldo em decorrência da mesma calamidade que nos atingiu. Ou seja, exemplos nacionais e estatuais de que a preocupação com a saúde mental é necessária. Isso posto o ponto com o apoio dos meus pares para aprovação deste projeto de lei. vereador proponente Fabiano Pires. Projeto de lei do Legislativo nº 058 de 2024 do gabinete do vereador Fabiano Pires. Institui a disciplina de edificação de proteção animal na currícula das escolas municipais, estabelecendo diretrizes para a inclusão de conteúdos sobre direitos animais, bem-estar animal, práticas de proteção, ética e responsabilidade no trato com animais e conservação da biodiversidade. A inclusão de noções de proteção animal no currículo escolar é fundamental para formar cidadãos conscientes e responsáveis. O conhecimento sobre os direitos dos animais e a importância do bem-estar animal ajuda a criar uma cultura de respeito e empatia desde cedo. Estudos indicam que a educação com proteção animal promove comportamentos mais éticos e responsáveis, preparando os jovens para serem agentes de mudança positiva em suas comunidades. A educação sobre proteção animal é uma ferramenta poderosa para prevenir monstratos e abandono. Quando as crianças e jovens compreendem as consequências negativas dessas ações para os animais e a sociedade, eles estão mais inclinados a agir de forma compassiva e responsável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, milhões de animais sofrem com abandono e monstratos anualmente, e a educação é um passo crucial para reduzir esses números. O bem-estar animal está diretamente relacionado à saúde pública. Animais bem-cuidados e mantidos em ambientes apropriados ajudam a preferir os zoonoses, que são doenças transmissíveis entre animais e humanos. A constantização sobre cuidados adequados e vacinação de animais de estimação pode reduzir significativamente a incidência dessas doenças. Segundo dados da OMS Animal, a promoção do bem-estar animal é essencial para garantir a saúde coletiva. A educação e proteção animal também promove valores éticos de responsabilidade. Aprender sobre o guarda responsável, a posição consciente e a importância de tratar todos os seres vivos com respeito desenvolve um senso de responsabilidade entre os jovens. Este conhecimento é crucial para a formação de uma sociedade mais ética e justa, onde o bem-estar de todos os seres é valorizado. A conscientização sobre a proteção de animais silvestres e a conservação de espécies ameaçadas é vital para a preservação da biodiversidade. O Brasil, sendo um dos países mais biodiversos do mundo, tem a responsabilidade de educar suas futuras gerações sobre a importância de conservar seus ecossistemas e a palma neles contida. Programas educacionais, que incluem a conservação de biodiversidade, promovem ações que contribuem para a sustentabilidade ambiental e a proteção de ecossistemas. A implementação de educação e proteção animal com disciplina obrigatória no currículo escolar é uma medida essencial para promover a conscientização e o respeito dos animais. Este projeto de lei visa criar uma base sólida para a formação de cidadãos de responsáveis éticos e comprometidos com o bem-estar animal e sustentabilidade ambiental. A educação e proteção animal não só beneficia os animais, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa, saudável e sustentável. Vereador Piconente, Fabiano Pires. Projeto de Lei Legislativa nº 059, de 2024, do gabinete do vereador Fabiano Pires. Dispõe sobre o fornecimento de postos de entrada de energia elétrica para famílias de baixa renda. Submetemos à precisão desta Casa Legislativa o projeto de lei o qual se dispõe sobre o fornecimento de postos de entrada de energia elétrica para famílias de baixa renda. Ocorre que houve a mudança do padrão para os postos de energia elétrica na entrada das residências. Aquele que está com o fornecimento de energia suspenso precisa providenciar as mudanças necessárias, a fim de que a concessionária responsável efetue o serviço de religação da energia. Sem a adaptação aos novos postos, a concessionária não faz o serviço de religar a energia. Por este motivo, uma grande parcela da nossa população acaba encontrando grande dificuldade para ter a energia elétrica restabelecida em suas residências, especialmente pelo alto custo de referido poste e mais o custo de instalação. O projeto de lei é direcionado a atender as famílias de baixa renda do nosso município as quais utilizam falta de condições financeiras e se adequar a um longo padrão exigido pela concessionária acaba ficando sem o fornecimento de energia mesmo sendo um serviço essencial. Virando do ponente, Fabiano Fires. Os projetos de lei de origem do Poder Legislativo nº 057, 058 e 059 em baixas comissões. Projeto de lei do Executivo com entrada Projeto nº 057 de 2024 Autorize o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário excepcional a interesse público, cinco assistentes sociais e quatro psicólogos para custar serviços junto aos abrigos e a outros privilenses. Este projeto de lei visa contratar em caráter temporário excepcional a interesse público, cinco assistentes sociais e quatro psicólogos, ambos com habilitação, categoria B, para atendimento nos abrigos em virtude do estado de calamidade em que se encontre o município conforme o decreto 10.068 de 2024. A lei municipal nº 2.595, 16 de novembro de 2007, alterada pela lei municipal 5.683 de 2023, prevê oito vagas para o cargo de psicólogo, tais nas suas contratações. Tais medidas são voltadas a aumentar o meio de resposta para socorrer à população junto aos abrigos ou no retorno de suas residências. Também é necessário manter o acompanhamento de pessoas realocadas quando caracterizadas na possibilidade total de retorno em razão da residência destruída. Tal atendimento é no sentido de dar continuidade aos serviços públicos ou à segurança de pessoas. Por fim, cabe informar que o presente projeto de lei foi elaborado com vários números municipais nº 1.108 de 99, nº 2.752 de 2007 e nº 4.986 de 2019. Assim, contando com a vossa costumeira atenção, aguardamos manifestação da Segreta Câmara Legislativa com relação a este projeto de lei, atentosamente, na Instituição de Gonçalves, do Prefeito Municipal. Projeto de lei do Executivo nº 057 de 2024, das comissões, com projetos para votação, projeto do Executivo que acabou dando entrada, no projeto 055. O projeto 055 eleutera o artigo 1º e prorroga o prazo da Lei Municipal 4.934 de 27 de junho de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos fiscais e econômicos à empresa Grupo Soma, S.A., nos termos da Lei Municipal nº 9.985, de 25 de janeiro de 2005, cuidados dos poderes. Então, o projeto teve o parecer favorável das comissões. Tem uma emenda por escrito. Tem uma emenda por escrito. Não sei se tem uma emenda por escrito. Alguém tem? Verbal. Verbal? Ele teve o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Lançamentos e Serviços Públicos, e também da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Minha Mente e Agricultura, certo? Não sei se é que está participando das comissões. E a emenda verbal do vereador Fogano? Isso. Qual seria e qual o artigo que ele tem? No final do projeto, apresentar um artigo registrando, né, que é um pedido de renovação automática do incentivo fiscal econômico, tendo que dizer que a empresa cumpriu todos aquilo que era de competência dela, em alguns casos até superou. Então, há um interesse público claro nesse pedido. É isso, vereador Fabiano? Na verdade, o projeto, ele teria que ter a sua vigência, né, a pedido ali da secretaria, da secretária Sheila, a partir do dia 27 de julho, ela botou 28, mas eu vou botar um dia antes, né, 27 de junho de 2024. Essa lei entregou a data de provocação com vigência a partir do dia 27 de junho. É isso? Mas foi comentado, vereador, na parte. Depois a gente feina certinho aí mesmo. Para dar continuidade. Isso. Para ver se ele estava... Para dar continuidade. Isso, para dar continuidade, desde o tempo que é novo, já começou. A não ter querido. Foi falando, mas são duas emendas. Uma só. Então, o projeto 055 está em discussão com a emenda 01. Presidente. Vereador Fabiano. Então, na última sessão, eu solicitei o pedido de vistas porque havia informações que nós não tínhamos conhecimento. E é o nosso dever aqui votar sempre com responsabilidade. A gente sabe que tem um carinho muito grande pelas empresas em nosso município, sabe do papel delas em nossa sociedade, mas é importante que isso se traduz em números para a gente poder verificar de forma mais palpável essas informações. E que, de fato, ali esteja o interesse público. A empresa hoje tem 110 colaboradores e desses, 44 são trabalhadores residentes da Eldorado do Sul. Então, em torno de 40% dos trabalhadores dessa empresa são de Eldorado do Sul. É claro que tem um espaço de melhoria aí. Claro que tem. A gente quer que mais trabalhadores da Eldorado do Sul ocupem os espaços. Mas o compromisso da empresa era 30 postos de trabalho. E já está com 44. Então, superou ali a meta inicialmente estabelecida. Com relação ao retorno de ICMS, no primeiro período foram mais de um milhão de reais. E a expectativa para agora, para 2024, é mais de 432 mil reais de retorno para o município. Que também são valores consideráveis. Haja vista que esse valor ali entra na prefeitura. E a gente, com isso, vai poder ofertar serviços de qualidade. E com relação à frota. A frota que eles têm aqui hoje, toda ela é emplacada em Eldorado do Sul, exceto os veículos que são locados. E aí não tem como também emplacar um veículo que não é de propriedade dela. Mas a frota aqui, toda ela já é emplacada no município. Então, a gente só tem aí a agradecer a empresa por eleger o nosso município para realizar os seus investimentos. e parabenizar o Executivo aí pelas parcerias que tem consolidado ao longo do processo. Então, o projeto 055 segue a discussão. Presidente, o incentivo que o Executivo das empresas é muito importante. E quando vem esses PL do Executivo, ele podia transformar isso, né? O que que a empresa está trazendo de benefício para o Eldorado do Sul para não precisar acontecer isso que aconteceu de nós, pedia vistos do projeto e aí depois, na outra semana, ele já voltar. Então, é simples. Quando o Executivo mandar um projeto desse, já manda o que que a empresa traz de benefício para o Eldorado do Sul, que com certeza ele vai ser aprovado na hora. Não tem um gerador para ser conto, e o sentindo uma empresa. Mas ele tinha um anexo, e o anexo não veio. Aí, o projeto diz que eles iam mandar um anexo, e o anexo não veio. Por isso que a gente foi atrás das informações, né? Então, o projeto 055 segue a discussão. Presidente, o vereador Fábio. Na realidade, esse incentivo, né? O original da Lei 4.934, de junho de 2019, ele é todo, ele é baseado na Lei 1.985, de 2005, que é de 25 de janeiro de 2005. Olhem só detalhes dessa lei. A Lei Geral de Incentivos Fiscais para Atração de Empresas. Ela é de 25 de janeiro de 2005. Nós estamos no recesso. E aqui, nós estamos falando do início do mandato do prefeito Hernani, lá de 2005, da eleição de 2004. Então, o esforço, né, daquela temporada lá, vamos chamar assim, do prefeito Hernani, né, de 2005, já no primeiro mês, já mandou para a Câmara e virou lei a Lei Geral de Incentivos Fiscais para as Implantações de Empresas. E o resultado, o resultado que nós temos hoje, né, várias empresas instalaram aqui a partir dessa legislação. É o caso aqui do Grupo Soma, que aqui já tem o incentivo dado até 27 de julho de 2019. Nós estamos agora renovando por cinco anos, está vencendo agora, aumentando o prazo de vigência do incentivo. mas é importante destacar aqui a figura importante aqui do prefeito Hernani nessa atração de empresas, né, o que, essa busca, né, por novas empresas para estar na cidade, que é o que a gente, esse movimento que a gente vê hoje na cidade. Obrigado, presidente. Obrigada, Ana Fábio. Projeto 55 segue em discussão. Projeto 56 de 2024, os vereadores concordam e permanecem como estão. Projeto do Legislativo para a votação, Projeto 056 de 2024, o gabinete vereadora da Ana Gonçalves da NET, que é instituída a política municipal de prevenção e monitoramento de desastres climáticos e ambientais no município de Eldorado do Sul e da Vida de Providência. Projeto 056, do Legislativo, está em discussão. Foi aprovado nas condições? Sem nenhum problema, não. Esse projeto, ele visa medidas para atenuar, né, as questões dos desastres que nós vivimos sofrendo, temos sofrendo ao longo desses anos todos, ao longo de toda a história de Eldorado do Sul, nós que nos criamos aqui na Juliana. A gente lembra de enchentes da década de 80, né, mas nada nem próximo daquilo que vivemos agora no mês de maio. E precisamos trabalhar tanto com a questão da prevenção, quanto do monitoramento, quanto do atendimento durante o desastre, quanto também do atendimento posterior ao desastre. Então, ele traz justamente uma série de medidas para acompanhamento dessas questões da bacia hidrográfica, planejamento, pesquisa, questão de fundo também, de conselho e alguns objetivos, como alentar a população que já tem sido feito pela nossa defesa civil, com esse plano também de contingência que foi apresentado agora recentemente, questão de recuperação de áreas afetadas, questão de monitorar os eventos, acompanhar a questão das moradias que foram afetadas também, enfim, toda a questão dos voluntários, uma série de medidas de atendimento antes, durante e depois, os nossos desastres naturais. Então, eu acredito que isso é um norteador para o atendimento da nossa defesa civil, e não só para a defesa civil, mas também para todas as secretarias do município, porque não também para o nosso poder legislativo, nós estamos sempre colaborando e atendendo cada vereador e seu gabinete na medida que pode, ter alguns parâmetros para atendimento à nossa população em circunstâncias como essa. Então, como já passou pelas comissões, agora conto com o voto favorável dos colegas ao projeto 056. Então, o projeto segue em discussão, não havendo mais nenhum colegas para discutir, eu coloco o projeto 056 em votação, os vereadores concordam também com isso como estão, aprovado por todos os colegas. Então, explicações pessoais, peço ao nosso secretário fazer a chamada. O vereador Giovanni Bombeiro do PL, 12 minutos. Obrigado. O vereador Juliano Soares do PT, 12 minutos. Sim. O arquiteto familiar do PDT, 12 minutos. Não, obrigado. O vereador Fabiano Pires do MDB, 12 minutos. Agradeço e peço licença a mesa para me retirar. O vereador Lodear Carlos Radunga, MDB 7. Sim. Vereador Claudio Amiro Piazza Rodríguez, MDB 7 minutos. Vereadora Juliana Carvalho, vereador Paulo Ricardo, da dana, PDT 7 minutos. O vereador Andaliane. Então, a palavra está com o vereador Juliano Soares, PT, 12 minutos. Senhor presidente, vereadores, hoje eu vou fazer uma fala que é importante, que nem a gente fazer um desabafo referente à questão do transporte público do município de Algará do Sul. Acho que todos os vereadores aqui estão sendo cobrados. está muito difícil a relação com a Guaíba. A Guaíba, logo, há um mês atrás, solicitou uma série de ações para o município, como a limpeza do corredor, da linha, solicitou ali a reestruturação da BR, que é o acesso ali da rotatória, solicitou segurança na cidade, e até agora não cumpriu a parte dela, que é retornar aos horários de pico da noite. Nós estamos com linhas abarrotadas em horário de pico, que está muito complicado para a população usar. Muito complicado. Nós estamos com horários reduzidos, também, muito complicado, principalmente para quem está estudando, para quem faz uma faculdade, faz um curso fora do município de Algará do Sul, ou, imagina, para quem tem que trabalhar até as horas da noite. A população está crescendo a BR, está pegando outras linhas de ônibus, porque as outras linhas não foram suspendidas, somente as linhas de Eldorado do Sul. Posso estar enganado, mas a informação que foi me passada é essa, que é somente as linhas de Eldorado do Sul estão reduzidas. Eu acho que a gente tem que fazer uma reunião com a metropolã, com toda a Casa Legislativa, acho que a gente tem que marcar uma reunião, semana que vem, lá, eu metropolano todos os vereadores, como pauta, né? O retorno dos horários. É inadmissível o que está acontecendo com a população de Eldorado do Sul. Inadmissível. É grave o que está acontecendo com a população de Eldorado do Sul, tanto nos horários da manhã, quanto também nos horários da noite. Então, eu acho que não tem mais como suportar isso, está insuportável a relação já com o que está acontecendo. E a população está reclamando com razão. Com muita razão. Então, eu acho que, eu me proponho, se vocês quiserem, marcar e convido todos os vereadores para nós fazermos a agenda na metropolã, com toda a Casa Legislativa. E também, eu acho que tem que levar alguém do executivo que eu me juro. Não pode mais acontecer o que está acontecendo. Toda a parte que o município, que ela captava no município, foi vencida. A não ser a questão das paradas, que precisa ser reestruturada, mas isso a gente sabe que leva um tempo, né? Precisa se fazer o georreferenciamento dessas paradas que foram ali para a gente tentar captar lá com o Ministério do Turismo recurso de volta aqui para a gente comprar novas paradas e colocar ali nos pontos de ônibus. E, fora isso, o município venceu as etapas dele. Fez a limpeza das vias, o DENIT reestruturou o acesso de Adorado Sul e não há justificativa plausível para que isso aconteça. Ele tem que estender os horários da noite e tem que melhorar os horários de pico da manhã. Outra pauta que é importante nós falámos aqui, ontem eu tive uma audiência pública promovida pela Frente Parlamentar em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, na do Plenário, que tratou de pautas referentes a contenções de cheias em municípios. Mais uma vez, a Metropolã informou que é o único município que tem avançado as suas etapas no PAC de 2012, Fábio, do qual tu era secretário de Planejamento e conseguiu captar o recurso. Posterior a isso, houve uma série de ações que viabilizaram a aplicação dos recursos, como o contingenciamento em 2018 a 2020, onde ficou parado o recurso no Brasil e não foi repassado para o Estado para o Estado concluir as etapas que é necessário a Metropolã concluir, que era o licençamento, o licençamento só saiu em 2021, que poderia ter saído lá nos anos de 2019, no mais tarde, em 2020, e nós já teríamos vencido a etapa de contratar o projeto executivo, que seria hoje a joia mais preciosa do município de Eldorado Sul, que é um projeto real do que a gente precisa fazer e prever para nós resolvermos definitivamente os problemas de Eldorado Sul. Então eu participei lá, fiz um desavafo de Eldorado Sul, foi apresentado lá a Nova Hamburgo, a Alvorada, a Porto Alegre, apresentaram as soluções para os GICs já existentes, que foram onde não houve manutenção, onde não houve falhas, onde houve rompimentos, e foi falado que o governo federal aportou os recursos necessários para a conclusão desses projetos. Só que o que não pode mais acontecer é ficar dentro da Metropolã mais três anos, que é o prazo de 12 meses, há 36 meses para concluir esse projeto. Não pode ser feito isso, porque nós teríamos mais três anos de possíveis enchentes dentro de Eldorado Sul. E com mais a questão do afeiamento do rio, isso vai se agravar nos próximos meses. Então, o que eu sugeri? Aproveitei toda aquela mídia que estava sendo exposta, estava sendo toda a transmissão, e falei da real possibilidade, que é mudar a forma que o governo do estado vai fazer isso, que é passar, aderir as novas processas de utilização e contratar a empresa que vai fazer o projeto e já executar a obra. E é importante também prever não só isso, como a gente sabe que é um projeto de 500 milhões, também, dentro do orçamento, nem que seja por etapa. Por etapa. O projeto pode ser executado em várias etapas, porque ele é um formato, nós que estamos acompanhando ali, sabemos, é um projeto extenso, de 8 quilômetros, é um projeto onde ele prevê prever paredão, prever arruamento e prever talude no Wilber. O talude é a parte mais fácil, porque seria material pedroso, gila e tudo mais. O que seria mais complicado seria a parte da cidade verde, do bairro Chacar, que é onde precisa se fazer a cava, porque existe um material orgânico muito profundo, de 6 metros, se eu não me engano, e ser feito camada por camada nova naquela extensão. E esse projeto seria um projeto mais demorado. Mas, os grandes bairros que sempre são afetados primeiro são os bairros da cidade verde e o bairro Chacar, em todas as regiões do nosso município. E a ilha, porque a ilha está na hora do rio. Não é a ilha, é picada, né? Picada. Isso. Mas, se a gente conseguisse contratar por etapa esse projeto e essa etapa iniciasse entre a BR-290 e o bairro Cidade Verde, nós teríamos uma solução muito rápida e que já preveria uma diminuição da gente dentro do lado do sul. Menos que a gente levasse 5, 6 anos para executar toda a obra, porque toda a obra seria cercar toda a Cidade Verde, toda a Chacar e os assentamentos. Então, eu aproveitei todo esse momento, acho que a gente tem que ocupar os espaços, tem que se fazer presente dentro das audiências, sendo audiências que realmente são plausíveis, essa audiência foi plausível porque estava lá um representante do Ministério da Reestruturação do Estado. E isso foi importante. E eu acho também que o município deve entrar com uma ação no Ministério Público e eu já tinha falado isso lá em 2020, uma ação contra o Estado. Por que eu me falo isso? Porque o Estado pode se defender dizendo que não é recurso e ele tem que achar uma fonte. Se o governo federal é a fonte, ele tem que pedir o dinheiro para o governo federal. Não pode haver, nesse momento, onde a município de Adorado Sul perdeu 100% do seu território, praticamente, dentro de uma enchente que não é essa proporção, uma disputa política que vai atrasar um projeto que realmente vai resolver o problema de Adorado Sul. Fora isso, nós temos a questão da dragagem, que é importante, isso é para ontem. Precisa que o Afepan, precisa que o governo federal bote dinheiro, isso nós já pedimos, entendeu? Está dentro desse estudo novo ali, eu vi em Jacuí, mas a gente tem um lago Guaíba, que tem uma ilha gigantesca de areia dentro do lado da Guaíba. E essa ilha gigantesca está interferindo no córrego dos aflantes, que seria um corredor da água, que é para onde a água desce, geralmente. Isso está fazendo com que ela se espalhe mais e é por isso que a gente tem aí algumas chintas mais prolongadas, bairro de São Nascente, bairro de São Soussi e bairro de Taíta, onde é do lado. Porque a areia está impedindo que a água siga o ciclo dela. Então a gente precisa urgente, não é só dragagem, é mineração também. Porque a areia não pode ser só mudada de um lado para o outro, ela tem que ser retirada dos rios. Principalmente na área onde corre a água. Eles têm todos os estudos épicos, isso já é, não é uma novidade, isso já tem um estudo ali prevendo, inclusive os próprios modelos de enchente são previstos por esses estudos. E hoje, toda areia que está dentro do rio, que ocupou o bairro de Taí, que ocupou o bairro de Picada, está dentro do rio. Nós precisamos tirar essa areia dali. Ou qualquer chuva, como eu falei ontem, de 200 milímetros vai virar um problema na cidade. Quanto para outros municípios que serem uma solução. Muitos municípios sofrem hoje. Vocês vão lembrar que em fevereiro desse ano, a Defesa Civil Estadual teve na Cresla Legislativa falando sobre a seca e estava aportando um recurso importante para nós abrir poços. Vocês vão lembrar disso, né? E olha o tamanho do problema. se em fevereiro nós tínhamos um alerta de seca dentro do estado do Rio Grande do Sul e o município de Eldorado do Sul seria severamente atingido, do qual o próprio governo do estado aportou recursos para nós abrir os poços. Acho que o Cavalo foi comigo na agenda, né Cavalo? Onde eles anunciaram o repasso para o município. Olha a gravidade. Hoje nós estamos sofrendo com uma cheia severa no município. Que ela está se tendendo. Já ultrapassamos a lei da razão. Estamos há mais de dois meses com esse problema. E ele é contínuo. E talvez se nós não forçarmos algo com o Ministério Público com tudo que a gente puder usar isso vai demorar para resolver. E Eldorado não vai poder viver sob o auxílio. Porque não adianta nós dar o auxílio para as pessoas hoje e daqui a dois meses as pessoas tacam dentro de casa. Tem pessoas que não conseguiram voltar com o Eldorado ainda. Então, só para encerrar a minha fala eu acho que é importante se vocês quiserem eu posso sustentar marcar a Metrotran e faço um convite para os vereadores. Eu acho que não pode ser uma coisa sozinha. Não posso eu ir lá bater hoje a Daiane bater da manhã de novo. Eu acho que tem que fazer um movimento e eu acho que nós temos que chamar a Lídia. Porque nesse momento que a cidade precisa do retorno para garantir os empregos das pessoas a Guaíba está fazendo isso com a população. Acho que não tem que ter muita constreração para a Guaíba não. A Guaíba tem que ir para a faca. Infelizmente a minha fala é essa. Porque não tem não é aceitável mais o que está acontecendo. É inadmissível o que está acontecendo agora. Obrigada. Obrigada, vereador Juliano. Então a palavra está com o vereador Lodear Carlos Rambunga. Bom, eu quero iniciar presidente pedindo desculpa à vossa excelência pela minha postura na última sessão. Me deixei levar pelo afloramento do debate porque na verdade todos falam que conhecem o regimento que quando está com a palavra mas na verdade a gente acabou aflorando demais aqui a casa acabamos saindo do nosso respeito entre nós mesmo a respeitabilidade saiu do do eixo. Eu quero pedir desculpa a todos as pessoas que nos acompanham isso não pode acontecer aqui até brinquei com o vereador Fábio agora quando interpelou o vereador Juliano a parte que a gente tem que em primeiro lugar manter a ordem na nossa casa e isso não foi feito na outra sessão então mediante as câmeras eu peço desculpa pedindo a vossa excelência eu peço a todos. Eu quero falar sobre o projeto de lei do vereador Fabiano que é muito importante sobre o programa mas ele acabou saindo com os compromissos que ele tem e disse para ele que como estou sempre em contato com o secretário Jefferson que na verdade presidente as pessoas que foram atingidas pela gente já estão sendo atendidas ele me mandou até a mensagem com demanda espontânea atendimento profissional da saúde através de uma ONG que já veio para cá também para dar esse suporte maior aí uma empresa de atendimento psicológico que está sendo contratado para ajudar a rede e está fechando uma parceria com o médico sem fronteira para atendimento na saúde básica vereador Juliano para dar um atendimento maior aí para nós com uma serenidade e já também trazer a notícia que a UBS lá do parque onde estivemos lá eu e o senhor vereador João Diomiro já está aí no andamento acredito que nesse mês já vai ser entregue a nova UBS Marquesana então como foi comentado e dito por algumas pessoas aqueles comentários maldosos que a gente já conhece nós não alugamos um prédio para deixar crescer mato ao contrário foi para tirar todo o atendimento e tirar a pressão que tem dentro da UBS Marquesana quando o vereador Juliano falou da areia eu não posso deixar de dizer aqui e dar os parabéns ao prefeito Marcelo Maranata de Guaíba pela fala dele Maranata sempre defende e tem umas colocações muito importantes e de grande conhecimento e agora em Brasília foi muito boa a colocação dele principalmente quando fala na questão dos deputados há de contar nos dedos quantos deles vierem ao Dourado para nos ajudar não quero citar nome para não cometer falha aqui mas também não vou dar nome para glorificar um ou outro e a gente sabe que ficou na mão e o prefeito Marcelo Maranata sempre fala da dragagem do Rio Guaíba inclusive na EBS ele deu uma aula para o Marcos que estava entrevistando ele Marcelo quero te dar os parabéns pelo teu depoimento e por sempre defender o Dourado do Sul inclusive agora na fala tu citaste o prefeito Hernani lá em Brasília e a gente sabe que pode contar contigo como parceiro nessa caminhada da dragagem do Rio Guaíba ele fala muito bem se posiciona bem nessa questão quando tu fala da empresa Guaíba vereador Juliano a gente já fez uma, duas, três mais de quatro audiências públicas todos nós aqui estivemos presentes aonde vem a metropolã aqui e eles dizem que eles que mandam o Eldorado na época que o Eldorado não teve essa catástrofe que teve agora tu imagina agora mas não vão vir nunca então a gente tem que achar uma maneira de outra empresa prestar serviço para o Eldorado do Sul e não a empresa Guaíba porque a gente ouviu sentado na mesa e que eu me lembro na época eu secretário estava o deputado Catarina do partido PSB e a metropolã e foi a última audiência pelo que a gente fez aqui e o senhor estava junto e eles disseram que quem manda aqui são eles e nós estávamos fazendo o que ali papel de bobo mais uma vez se reunir com a empresa Guaíba para quê? então nós temos que aqui nós o Legislativo acharmos uma forma para que melhore o transporte público de Eldorado do Sul mas com a empresa Guaíba acredito que não vai ser porque a gente vai lá e insiste e vira mais do mesmo e a população nos cobra vereador Banana e a gente não consegue nada e agora não tem mais culpa deles dizer que o transporte alternativo afetava porque não tem mais o transporte alternativo Eldorado do Sul que fica registrado aqui não tem mais transporte alternativo Eldorado do Sul e eles alegavam isso agora eles vão alegar o quê? esse era um dos maiores pontos que eles tiraram os números de ônibus para nós do bairro São Soussi e do horário da noite também para nós então eu quero deixar registrado referente à empresa que o senhor falou não ia falar sobre isso mas como eu era secretário na época participei de todas as audiências públicas gostaria de deixar registrado e mais uma vez obrigado Marcelo Maranata por representar não só Guaíba que é a sua cidade mas também Eldorado do Sul a palavra está com o vereador Paulo Ricardo obrigado obrigado presidente não eu acho que eu vou seguir na mesma linha meus caros colegas vereador Juliano e vereador Lula nós participamos várias desde 2002 a gente está falando nós tivemos na metropolã com a nossa abertada com alguns vereadores de uma audiência pública eu sempre digo fica difícil em relação ao transporte que eu deixei no Eldorado do Sul participar de uma redonda em qualquer modalidade em qualquer evento porque tu vai lá enxuga gelo chove no molhado e não vai desar eu acho que eu concordo na linha de recepção do vereador Dunga que o caminho que a gente está seguindo não dá não tem como é que a audiência pública convida a Metroplan ir na Metroplan ir na Guaíba ir lá no dono da empresa no sócio da empresa não vai resolver eu acho que seguindo mais a linha do vereador Juliano eu vou ter que ir lá fazer uma representação sei lá de Ministério Público sei lá porque a comunidade não quer saber a comunidade já acha e tem toda a razão de nos colocar aqui para a gente resolver o problema que parece uma coisa e aí eu também sigo na mesma linha do vereador Juliano não adianta nós nos individualizarmos aí eu vou fazer um requerimento vou lá e tiro uma foto na frente da Metroplan eu estou entrando via Ministério Público ou via sei lá qualquer órgão competente para botar a Metroplan ou botar a Guaíba apertar para conseguir e a gente sabe que coletivamente já é difícil quase impossível imagina se nós formos individualmente eu acho que a coletividade é importante nós irmos lá com toda a bancada com o secretário com o prefeito com o vice-prefeito e a gente fazer uma coisa dentro de uma resposta que a gente está dando para a comunidade claro que tem outros mecanismos que a gente também pode seguir pode fazer e continuar avançando nessa linha mas a gente sabe que é muito difícil é muito difícil quanto não é o problema dos carros alternativos é o problema da rua é o problema do asfalto é o problema da enchente é o problema do lixo é o problema que as paradas não estão boas a segurança tem uma série de coisas que sempre tem um porém que eles não podem colocar eu nessa parte a gente já estamos aí há 12 anos dentro do legislativo mas dentro do legislativo a mais de 20 anos a gente vê a mesma história parece que a gente faz um movimento favorável e eles tiram o roleto parece que eles ficam meio revoltados meio bravos e aí eles acabam tirando o horário e aí pela questão da enchente a gente sabe pela questão do viaduto pela questão das ruas que ficavam interditadas hoje dentro de uma certa lógica está tudo dentro da normalidade não tem problema não tem alternativa não tem rua interditada não tem lixo no meio da rua entendeu eu acho que seria tranquilamente eu acho que a comunidade em si está toda mais do que nunca dependendo do transporte coletivo porque não tem outra alternativa eu já peguei muito ônibus a gente sabe que é muito complicado chegar 11 horas da noite um pai de família ou um aluno ou um adolescente ou uma mulher chegar e ficar numa parada uma hora duas horas entendeu final de semana nem se fala sim mas não estava eu estava eu em casa a pessoa eu estou duas horas para ir para o Porto Alegre eu não consigo ir não tem como ir aí tu tem que submeter a articular de alguma forma para auxiliar a pessoa porque é uma covardia eu lembro que a minha filha um tempo atrás trabalhava domingo aqui no Assum 5 horas da tarde lá na gava do Assum não conseguia ir embora só tinha umas 7 horas da noite tinha que vir aí depois com o tempo ela comprou uma condição para poder conciliar o trabalho ou vai ter que deixar trabalhar isso não acontece particularmente acontece com toda a comunidade em relação ao estudo o presidente os estudantes é covardia a gente sabe que em qualquer qualquer local qualquer horário em qualquer cidade tem a questão da segurança imagina tu ficar uma hora duas horas numa parada de 11 todo dia é juntar o último agradável para ser assaltado para sofrer qualquer tipo de empresário qualquer tipo de ação violenta entendeu então eu acho que a linha do vereador Juliano a gente eu acho que a união faz a força até porque a gente tem uma unificação da mobilidade com o executivo e a gente lá fazer e dar uma resposta pelo menos no papel para a comunidade e aí depois a gente vai fiscalizando e seguir os passos conforme a gente pode fazer dentro das normalidades legais então eu acho que é mais ou menos assim mas as pessoas cobram a gente até fica meio constrangido de fazer um movimento para melhorar o transporte coletivo e passa 30 dias passa 60 dias e pior e aí a gente acaba ficando taxado como inoperante e eu gostaria de também dar uma uma ressaltada aqui em relação a minha indicação em relação a pintura dos meio-fio e uma certa visual para o bairro até estive comentando com o pessoal da Secretaria de Obras com o pessoal da limpeza que a gente está avançando graças a Deus já está bem controlado a questão da limpeza mas acho que a gente tem que dar uma visibilidade talvez fazer um movimento com a comunidade chamar um pouco a comunidade para ajudar em alguma forma pintar a frente da sua casa sei lá para a gente conseguir criar e dar uma visibilidade dar uma sensação de cidade porque a gente sai na vila nos bairros a gente sai no centro de Eldorado e a gente vê que a cidade está feia está suja tem barro tem um bem-fio tão sujo entendeu então imagina a gente pegar dentro de uma loja as principais avenidas onde está em circulação e para dar uma notoriedade dar um visual bonito para a cidade porque a cidade está até limpa mas está muito suja na questão do barro na questão dos meios-fio então imagino a gente conseguir fazer uma campanha de pintura dos meios-fio vai dar um certo ano para a comunidade dentro da sua autoestima principalmente na frente da sua casa a gente ter um carinho com os moradores na relação da manutenção das pinturas e voltando um pouquinho ao tema da parada a gente colocou na semana passada inclusive um foto ilustrado com fotos a nossa indicação até a gente não conseguiu pelo tempo da sessão que não foi feita as explicações pessoais e aí eu me pergunto também há dias que eu estou preocupado eu fiz a indicação acho que a preocupação do Juliano é salutar é importante a gente ter esse alinhamento de ação e está muito feio está perigoso está mais abandonada a cidade em um item que já fazem praticamente vou botar aqui 70 dias a gente foi dia 2 dia 3 de maio já passamos está mais de 60 dias as paradas que atravessaram de um lado para o outro as paradas da BR também está horrível ali na questão do Denis acho que era importante a gente de certa forma dar uma fazer uma parceria intercedendo as suas paradas da BR e eu fiz um registro de 10, 12 paradas que passaram de um lado para o outro na calçada tomou um passeio tão virado tão perigoso não dificultando o acesso dos pedestres passada em calçada a parada que a calçada tomou como caiu na calçada tem outras que estão na frente de comércio não tem acesso a sensibilidade nenhuma e voltando um pouquinho a questão dos rios eu acho que é como o Leandro falou acho que não basta tragar tem que retirar tem que comercializar tem que fazer fazer algum tipo de ganho que automaticamente vai ter funcionários para tragar vai ter caminhões para puxar vai ter comercializar vai gerar receita tem todo um conceito favorável a nossas questões da dragagem do rio dragagem do rio e retirada entendeu eu acho que para encerrar eu acho que é importante as questões do TIC mas eu acho que nós temos que pensar um pouco na quinta ponte também abrir a BR não sei qual é a ideia do Fábio que tem uma linha mais técnica em relação a abrir a BR fez umas proposições umas postagens eu acho que a abertura da BR também é importante até que vai aumentar mais a altura da água que se a gente isolar a cidade ao lado pois não é mesmo olha só eu recebi do morador do nosso topógrafo aqui um um estudo que ele está fazendo medindo o nível onde as águas chegaram aqui no centro da cidade e por exemplo lá no Baixão Soussi o que aconteceu foi que aqui no centro da cidade a água subiu até o nível da BR porque aí ela conseguiu passar para o outro lado então a gente tem registros aqui de água aqui no centro da cidade na cota 6,6 que é um pouco abaixo do nível da BR considerando que a BR está no nível 6,50 6,50 então assim ela subiu até o nível da BR do lado de cá enquanto que do lado de lá na São Soussi a água deu 4,60 2 metros a mais que é uma previsão que eu tinha lá no início se nós tivéssemos o dique aqui pacota da cheia sem o furo na BR a gente ia ter o dique extravasado ia acontecer o que aconteceu com Canoas aconteceu em Porto Alegre o dique ia romper porque era muita carga d'água muito peso de água na pressão do dique e até romper o próprio dique como não romper a BR então essa intervenção da abertura da BR ela é complementar ao dique nós não estamos falando agora só de dique nós estamos falando do dique e do escoamento das águas pela BR no modelo que é feito lá em Araranguá que é uma BR sobre pilaretes que a água escoa por baixo não estou falando assim não é galeria não é vazado a BR é vazado obrigado não só para complementar é importante porque eu acho que essa questão do dique digamos que a gente faça o dique que deu um enchente parecido com o que deu agora em maio automaticamente a pressão da água vai ser maior vai ter um volume de água que vai pressionar a BR eu sempre digo que se tivesse essa ponte suspensa ou abertura da BR de que forma fosse a água não teria entrado no canto da força ou não teria causado o dano que causou que dirá ter passado lá numa próxima vez então todas as ações são importantes mas eu acho que a abertura da BR ou essa ponte elevada ou qualquer outra forma dentro de um estudo de engenharia vai ser muito favorável e vai ser uma obra conjunta que vai trazer muito benefício para a comunidade de Eldorado do Sul obrigado só para trazer a informação para vocês está andando-se essa proposta de a gente está estudando isso então estou surpreendendo se isso for uma das primeiras às vezes essa aula tem a possibilidade de ser adepto 200 metros de vão livre e mais 200 metros de vão livre em outro trecho das outras pontes só não sei qual então está se fazendo estudo porque foi realizado um estudo hidrológico agora com a última porque a régua de Porto Alegre ela extravasou e eles perderam 5,35 então vocês vão lembrar que nós tivemos 5,35 no dia 20 dia 20 do mês superior da cheia quando já estava baixo teve uma nova cheia 5,35 e não chegou no prédio vocês viram então provavelmente a régua de Porto Alegre ela não informou o nível real que foi lá em Porto Alegre mesmo pode ter se ultrapassado 5,35 e importante Fabio também deixar frisado aqui ouvindo a fala do DIC os novos modelos de solução de cercamento eles já vão prever essas cotas então nós tínhamos uma de 5,50 nossa proposta do DIC lá era 5,50 porque todas as outras cotas deu de 1,5m abaixo então se extravasou um pouco mais agora nós provavelmente vamos fazer 6 e a prova de que isso vai acontecer é que lá em Gravataí vocês viram que rompeu lá em 6,50 eles subiram mais 1,5m na BR mais 1,5m em Niterói se não me engano 1,5m então provavelmente o nosso se for sair do papel porque eu acredito que vai sair vai ser superior a 5,50m acabar prezando um pouco em função da alteração do projeto não não tem alteração do projeto ele só prevê a cota então o projeto executivo vai prever isso com as novas dimensões com o novo estudo com o novo fenômeno não vai ter alteração nenhuma o que pode se custar um pouco mais caro com certeza então complementando a fala dos colegas a fala do vereador Juliano sobre a questão da Metroplan eu semana passada agora fiz a linha da nossa transporte coletivo porque desde o final da enchente aqui o final não né mas assim desde que baixava no centro porque demorou para sair a água da cidade por muito tempo eu tenho conversado com o pessoal lá da Expresso Iguaíba sobre essa questão dos horários e é sempre o mesmo argumento de que não tem um número grande de passageiros que as pessoas foram embora da cidade e reduziu enfim e eles tem aumentado gradativamente os horários principalmente no final da tarde só que até o momento a gente não tem os horários da noite aquele pessoal que faz faculdade que trabalha em shopping enfim não consegue retornar para casa 11 horas imagina e aí acontece que os horários anteriores vêm superlotados para quem pode vir porque quem não pode vir obrigatoriamente tem que achar outra forma e como um colega tinha falado aqui também não tem nem os alternativos como tinha antigamente que as pessoas poderem voltar para casa num custo menor e logo que eu fiz essa linha porque um dos argumentos era como o colega colocou a questão do lixo enfim inúmeras situações a água aqui não baixa eu fiz e vi lá aqui na São Lázaro que é onde entrava na Cidade Verde porque a Cidade Verde não estava sendo feita ainda estava sendo limpa justamente naquele dia porque a água já tinha abaixado então enviei o vídeo com um ofício para a Expresso Rio Guaíba e para a Metroplan a Expresso Rio Guaíba não me deu nem as horas a Metroplan no dia seguinte me respondeu com um ofício justificando toda essa questão do déficit de servidores das empresas porque também as pessoas que trabalham nas empresas também foram atingidas da questão da dificuldade do centro de Porto Alegre das paradas desses ônibus enfim e com um argumento principal da redução do número de passageiros só que é uma coisa que eu fico me questionando como que eles sabem que foi reduzido o número de passageiros no horário que não foi ofertado então se reduzir o número de passageiros pelo menos coloca uma micro se for o caso porque as pessoas precisam de alguma forma serem atendidas então vereador Juliano por favor se você puder fazer essa agenda para nós pode contar com a minha presença porque eu sei que o vereador Fabiano já fez o movimento dele que o senhor fez o movimento os outros colegas também já fizeram eu já fiz e eu tenho certeza absoluta que uma frente de vereadores assim como a gente tem o vereador Fabiano a nossa frente pela reconstrução vai fazer muito mais vai ter muito mais impacto se puder levar a imprensa melhor ainda do que um vereador sozinho fazendo verão tentando uma dorinha sozinha e fazer fazer seu trabalho exatamente que é atender a nossa comunidade da mesma forma eu fiz a entrega ontem da moção 07 para o deputado Guilherme Pazin que está com um projeto tramitando na assembleia e ele me falou que a questão da dragagem está liberada mas não está liberada a mineração perfeito aí o que acontece os municípios recebem mais esse presente a responsabilidade de dragar os feudos na recurso da onde operação de que jeito vão colocar onde essa areia porque a única a única forma que existe é uma empresa a empresa comercializar porque ela vai ter a liberdade de extrair e fazer disso a renda dela vai pagar o operacional sendo que lá no consumidor final a gente sabe que desde que foi suspensa essa dragagem o valor da areia subiu absurdamente então precisa que haja essa compreensão por parte de todos os órgãos de fiscalização para poder fazer essa dragagem e comercializar então fica aqui o convite para os colegas já coloquei até no grupo da câmara no dia 15 na próxima segunda-feira às 14 horas no plenarinho da Assembleia Legislativa vai ter uma audiência pública para tratar especificamente do desastreamento e eu gostaria muito que os colegas pudessem estar presentes porque o deputado Guilherme pediu para que Eldorado do Sul se faça representado lá e faça o uso da palavra porque ele é um defensor da pauta e sabe da necessidade específica de Eldorado do Sul coloquei para ele tudo o que aconteceu com a Pitada com a Ilha da Pitada que é Porto Alegre enfim com a Itaí dos carros cobertos de areia com as casas cobertas de areia que é essa areia que a gente não tira o Rio jogou para fora em cima da gente então precisa necessariamente que se possa fazer esse trabalho e a audiência pública na segunda-feira todos convidados vou abrir uma liberdade para o vereador a Juliana está louca para falar não é permitida a parte do presidente não vou abrir a exceção o vereador é só para te falar que se o município for dragado Eldorado não pode fazer Eldorado porque a área de limitação do município está fora aí tem mais esse detalhe só Porto Alegre poderia dar o outro então assim nos deixa mais de mão amarrada ainda que Eldorado não pode fazer mas o que já é um absurdo seja que eu falei que seja Eldorado seja Carlinhos enfim né fazer esse trabalho poder é dragar e não poder minerar então quero agradecer a todos os colegas pela aprovação do projeto que esteve a política municipal de prevenção no atoramento de desastres climáticos e ambientais para que a gente possa então atender a nossa comunidade no antes durante e depois quero agradecer muito ao nosso secretário de transporte e iluminação pública pela sessão desta sala que está sendo utilizada por nós para realizarmos as nossas sessões todas as terças-feiras reforço que a Câmara de Vereadores está em processo de limpeza agora a gente já fez todo o levantamento patrimonial tiramos equipamentos agora estamos lá fazendo a parte da limpeza fina que a limpeza grossa já havia sido feita precisamos mexer na energia na parte lógica e também estamos vendo uma questão de um prédio já que logo em seguida a gente ainda não vai conseguir operar no prédio antigo em função da questão da rede de energia está sendo providenciado um prédio para que nós possamos então voltar a atender a comunidade e realizarmos as nossas sessões mas por hora quero agradecer tanto o secretário a equipe da secretaria e o prefeito municipal pela sessão aqui da prefeitura para que nós possamos então estar realizando as nossas sessões e transmitindo para a nossa comunidade desejo a todos uma excelente semana que Deus abençoe a cada um de nós